Hoje é dia de novidades e conteúdo case. Hoje eu vou mostrar pra você quatro atualizações, novidades que estão chegando no YouTube que podem mudar a maneira com que a gente produz conteúdo na plataforma. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dicas do Gelli. E antes da gente começar, eu quero dar um aviso pra vocês que querem se inscrever na minha mentoria. Eu vou deixar o link pra minha mentoria aqui embaixo na descrição. Eu não fiz mentoria, acho que tem um ano já que eu não lanço nenhuma mentoria. E eu só vou fazer a próxima, talvez, daqui a um ano. Sem brincadeira, tá? Então se inscreve aqui embaixo se você quer aprender direto comigo a crescer o seu canal no YouTube. Link tá na descrição, beleza? Com certeza vocês já passaram por essa cena aqui no YouTube. De entrarem e verem que existe um filme aqui e que você pode pagar pra ter acesso pra esse filme. Você pode comprar ou alugar aqui o filme. E o YouTube vai permitir que criadores façam isso também. Então você criar um conteúdo que você queira vender pra sua audiência e cobrar um valorzinho por esse aluguel do conteúdo. Eles ainda não revelaram se isso vai ser um preço padrão. Por exemplo, ah, o conteúdo do Gelli, ele quer liberar, ele pode liberar por 29 reais ou ele pode liberar por 1 real. Mas de qualquer forma, eu acho muito relevante essa ferramenta. Porque ela permite que o criador consiga gastar muito tempo produzindo um vídeo pra vender ele por assinatura. Então isso é incrível. É o futuro pra mim do conteúdo sem anúncios. Na verdade, é o futuro do YouTube. Por quê? Quanto mais o tempo passa, mais os serviços de streaming crescem. E por isso, acho mais uma vez que essa ferramenta vai possibilitar a execução de grandes projetos dos influenciadores, dos YouTubers. Segunda coisa que mudou. Algumas semanas atrás, a gente viu aí que aconteceu a VidCon. Uma das maiores conferências sobre o futuro dos vídeos. E uma dessas palestras que teve lá na VidCon foi do Todd, que é um dos diretores do YouTube. Eles junto com o MrBeast falaram bastante sobre como os shorts não misturavam o algoritmo. E era completamente separado o algoritmo dos shorts com o dos vídeos longos. E aqui a gente tem a novidade. Não é mais. Olha que bacana. Agora o YouTube está fundindo os shorts com os vídeos longos. Isso significa que se alguém chega através dos seus shorts, ele vai ter os seus próximos vídeos do seu canal aí, que você está postando. Vou te dar um exemplo, tá? Mais fácil. Eu postei um vídeo lá no Dicas do Geli, aqui nesse canal. Postei um shorts, viralizou pra caramba o shorts, pegou 100 mil visualizações. E essas pessoas, essas próximas 100 mil pessoas aqui que assistiram meus shorts, o próximo vídeo que eu postar vai ser entregue pra elas. Da mesma forma que é entregue o meu conteúdo pras outras pessoas que eram inscritas antes. E aí isso é bom por quê? Porque os vídeos recentes vão ser entregues pras pessoas que me acompanham pelos shorts. Isso vai fazer com que as pessoas que criam conteúdo para shorts consigam se destacar com mais facilidade. Pensa aí, a pessoa conseguiu um milhão de inscritos só com shorts. Mas ela produzia um vídeo curto, um vídeo longo, né? E postava lá e pegava mil visualizações. E os vídeos curtos, os shorts, pegavam um milhão. O vídeo longo, mil. O vídeo curto, um milhão. O vídeo longo, mil. Agora não vai ser mais assim. Ele vai, se seu vídeo for bom, ele vai ser entregue sim pras pessoas da sua audiência. Ele vai ser entregue de qualquer forma. Mas se seu vídeo conseguir manter as pessoas, ele vai ser dissipado aí, vai espalhar pra todo mundo. Ele vai ser disseminado pra toda a sua audiência, independente se ela é de shorts ou de vídeos longos. Dessa forma vai ser mais fácil crescer. A gente tem que ver qual é o ônus disso. A gente sabe o bônus. Legal. Agora quem tem canal de shorts consegue fazer vídeos longos e performar bem. Mas e o ônus? Será que quem faz vídeos longos e começa a fazer shorts não é prejudicado quando o shorts vai mal? Isso eu não sei ainda porque não aconteceu. Vamos ter que ver conforme a carruagem anda. Vamos na terceira ferramenta. Mas antes disso eu não posso deixar de falar da remessa online. A melhor maneira de você receber câmbio do exterior. Ah, mas eu não recebo câmbio do exterior. Recebe. Se você quer monetizar o seu canal no YouTube, ou você já monetiza, você vai receber aí seus dólares do YouTube. Ele paga em dólar, exatamente. E aí cai na tua conta bancária trocado em real? Não, claro que não. Cai em dólar na sua conta bancária. E aí se for um banco tradicional, ele vai te cobrar um monte de taxa. E essas taxas são muito menores lá na remessa online. Não tem como não ter taxa, tá? Mas na remessa online as taxas são bem pequenininhas. E o tempo que demora até você pedir a transação e de fato trocar os dólares, também é bem pequenininho. Então fica tudo mais fácil na remessa online. O link tá aqui embaixo na descrição. É o primeiro. E voltando. A terceira ferramenta que pra mim é uma das mais importantes de todas. Com certeza você já teve vídeos que pegaram mais visualizações e outros que pegaram menos. Eu posso dizer por mim? Tem momentos em que meu canal pega 200 mil visualizações por vídeo. Tem momentos em que ele pega 30, 40 mil. E aí? Como é que eu vou saber se o que eu fiz no vídeo realmente fez ele performar mal? Ou se foi um desempenho errado do YouTube? Alguma coisa quebrada dentro da plataforma? Bom, a gente sabe que se a gente tem uma boa taxa de clique no vídeo, né? Se as pessoas clicam no vídeo com muita intensidade. Ou se a retenção do vídeo é muito boa. Se as pessoas assistem o vídeo por muito tempo. Comparado aos seus outros vídeos. E também aos vídeos dos seus concorrentes do mesmo nicho. Só que isso é vago. Por mais que seja uma informação importante. Ah, legal. É uma bacana. Ele tá falando ali que foi ótimo. Foi acima da média. Ou não. Foi abaixo da média. Ah, foi bom por isso. Foi ruim por isso. Mas ele não explica exatamente por que que isso aconteceu. E agora, a ferramenta que tá entrando, e é sobre isso que estamos falando aqui. A ferramenta nova que tá entrando em vigor no YouTube. É uma ferramenta que avisa. Que te explica o porquê do vídeo ter performado bem ou mal. Ou seja, ele vai começar a revelar pra você os motivos exatos que causaram. O flop ou o sucesso absoluto no seu vídeo. Hoje em dia, o YouTube Studio, ele é bem completo. Eu tô até mostrando aqui pra vocês. Se eu entrar aqui no meu YouTube Studio, ele me mostra bastante coisa bacana. Então, olha só. As visualizações subiram. Os espectadores frequentes do seu canal estão assistindo por mais tempo que o normal. Legal. Foi um vídeo que tá performando super bem. Ele já me mostra aqui, ó. Que a média é entre 13 e 19 mil. Isso aqui é uma coisa muito nova, galera. Quando eu comecei no YouTube, nem existia tempo real na plataforma. Pra vocês terem noção. E hoje em dia é só moleza. É só clicar aqui e você vê todas as estatísticas. Vamos lá, né, galera. Tá fácil o negócio hoje em dia. E agora, se você clica em ver detalhes, ele te dá inúmeras explicações do que tá acontecendo. Isso aqui ele já dava antes. Isso aqui é que é a novidade, galera. E vem mais novidades, tá? Eles vão cada vez melhorando essa plataforma aqui. Essa maneira de explicar o que tá acontecendo com o teu vídeo. Pra que você consiga ter consciência do que você precisa melhorar ou do que está muito bom já. E aí ele te dá dica, olha só. Uma dica é verificar a retenção do público deste vídeo para saber se existe algum momento chave que mantém os espectadores assistindo. Por que ele tá dizendo isso aqui? Porque esse vídeo teve uma retenção muito maior que a média do meu canal. Se eu passar aqui o mouse, ele já me diz, ó. A retenção desse vídeo foi de 11 minutos e 7, enquanto a média do meu canal é entre 6 e 45 e 7 e 36. Muito acima da média. E a última atualização, que é bem bacana também, mas não é tão indispensável assim. É da comunidade. Se você entrar na comunidade do seu canal, eu tô aqui, por exemplo, tá vendo? E aqui agora eu consigo botar, olha, eu consigo botar mais opções do que nunca. A gente teve aqui na aba comunidade as opções de você postar uma imagem, uma foto qualquer. Igual essa aqui, ó. Eu postei essa imagem 11 meses atrás. Eu não usava comunidade, apesar de ser ótima. Eu posso também agora fazer enquete com imagem. Isso é que é a novidade. Porque antes eu não podia, só podia fazer enquete com texto. E quem tem feito muito isso é a Suavemente Comentado. Se você entrar aqui no canal da Suavemente e entrar aqui na comunidade, ela faz bastante imagem aqui, olha só. Pessoal, blá blá blá, vapes no Brasil, não sei o quê. Agora já tem imagem aqui e eu voto na imagem, tá vendo? Se eu voto na imagem, já aparece aqui a fotinho, o que tá escrito, né? E a porcentagem aqui. Isso é bem bacana porque transforma a dinâmica de quiz, né? Fica mais fácil você visualizar e entender o que tá sendo exposto ali. Porque a enquete, ela é boa. Mas a enquete com imagem fica mais ilustrativa. O ser humano é um ser ilustrativo, um ser visual. Então a gente gosta muito de imagens. Por isso, funciona muito bem também agora na aba comunidade. Eu vou fazer uma enquete aí com vocês. Vocês respondam aí. Entra na aba comunidade aqui do Dicas do Gelo que vocês vão ver. E se você nunca usou a aba comunidade, eu vou deixar um vídeo aqui em que eu te ensino a usar a aba comunidade da maneira certa. Pra você, inclusive, crescer no YouTube usando essa ferramenta. Porque é super útil, tá? Super bacana. Nos vemos no próximo vídeo ou aqui nesse vídeo em que eu te ensino sobre a aba comunidade. Tchau! Tchau!